Ela terminou comigo, sabe o que eu vou fazer Vou com meia amiga dela só pra ela aprender Ela terminou comigo, sabe o que eu vou fazer Vou com meia amiga dela só pra ela aprender Não, 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 não Ela terminou comigo, sabe o que eu vou fazer Vou com meia amiga dela só pra ela aprender Vou com meia amiga dela só pra ela aprender Só pra ela, só pra ela, só pra ela aprender Só pra ela, só pra ela, só pra ela aprender Vou com meia amiga dela só pra ela aprender Ela terminou comigo, sabe o que eu vou fazer Vou com meia amiga dela só pra ela aprender Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não...